Pela festa da minha janela o sol me despertou, me disse bom dia Sentei na cama e me benzei e agradeci a Deus por mais esse dia Minha noite foi horrível, eu não consegui dormir Rolando na cama, pensando em quem amo, talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento tudo é só tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade partiu fugindo de mim Para não sofrer, pra não chorar, vou dar um fim em tudo que lembra você Suas cartas, suas fotos, aliança que tinha seu nome eu dei fim Amor, meu ex-amor, quem foi que roubou você? Depois de tantos anos, nosso amor vem se desfazer Aqui nesse apartamento tudo é só tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade partiu fugindo de mim Amor, meu ex-amor, meu ex-amor, meu ex-amor Oh meu Deus, até quando eu vou viver sozinho? Para não sofrer, pra não chorar, vou dar um fim em tudo que lembra você Suas cartas, suas fotos, aliança que tinha seu nome eu dei fim Amor, meu ex-amor, quem foi que roubou você? Depois de tantos anos, nosso amor vem se desfazer Amor, meu ex-amor